Uma feira de negócios com produtos para animais de estimação revelou o tamanho da paixão dos donos por seus bichos. E tanto amor e dedicação são bons também para a economia. Em apenas três dias, o setor movimentou mais de 20 milhões de reais. Eles podem até parecer invocados e com cara de poucos amigos. Serem cantores de rap ou até parecer um arco-íris. Com a roupa que for, para os donos, são quase parte da família. Toda pessoa é apaixonada por animal, tem um amor e me acerta como filho. Julie encarnou uma heroína no desfile e foi aprovada pela plateia. Gostei da Mulher Maravilha. Ela já estava bem entrosada com o palco, achei que ela deu um show. Um orgulho para a dona. Eu sou apaixonadamente apaixonada por cachorro. Boto roupinha, boto para dormir comigo. Para mim é uma filha, eu só chamo ela de filha e ela atende como filho. O dia que eu tiver uma filha mesmo, eu não sei como vai ser dividir a atenção. Os brasileiros ocupam o segundo lugar no ranking mundial de consumo de produtos pet, perdendo apenas para os norte-americanos. O mercado pet está crescendo a cada ano. Antigamente, os consumidores usavam comida caseira. Hoje já usam rações, compram muitos produtos. Entre as novidades, um tapete higiênico que absorve em menos de um minuto o xixi do cãozinho. Depois de seco, o dono pode usar de novo. E há outros mimos, como o filtro solar, para aplicar no focinho e no corpo do animal. Para a moda canina, o setor aposta em exageros. Brilho e extraz nas coleiras. Cores nos pelos. E novas tendências também na tosa. A tendência maior hoje no mercado é você deixar o cachorrinho o mais bonitinho, o mais natural possível.